um tempo, olha aí que beleza, aí tem as canaletas de captação de água aqui na chácara bicoé e aqui as micro barraginhas, aí todas cheias aquelas canaletas que eu mostrei, né, jambulão, olha aí a água vem parar aqui na barraginha as anotações estão em 470 milímetros de chuva até agora nessa temporada, então a partir de agora toda chuva, né, elas vão vazar, vão escorrer e aqui dessa represa, dessa barraginha vai cair no açude, olha aí eu mostrei aquelas canaletas, mostrei a barraginha, então aquela água lá de cima ela vem parar aqui no açude, olha aí que beleza, cheinho, como eu falei a partir de uma média de quatrocentos milímetros a água agora vão vazar, por enquanto está armazenada, estava armazenada até o dia 20 de de dezembro, olha aí, a lateral do açude, todo arborizado, muito bom, muito bom, aqui é reserva total na chácara bicoé, olha aqui, aqui é a última barraginha, então toda aquela água lá de cima, ela vai afunilando, vai afunilando e ela passa toda aqui, isso a partir dos quatrocentos milímetros, né, aí, ali já está onde a água sai o ladrão, olha aí, desse sistema eu mostrei do lado esquerdo e aqui do lado direito tem outra canaleta, vai para cima, lá em cima tem outra barraginha, então afunila tudo aqui, toda a água da chácara e da de uma área dos da áreas vizinhas, passa aqui também, olha aí, aqui é a saída final, né, esse sistema extraordinário, olha aí, aqui, e aqui pega a grota, aqui cai na grota, aí tudo vazou, né, tem sinal, isso aqui é um elevatório que eu fiz para mandar a água para outro lugar, tira da grota e manda para outro lugar, esse sistema, né, isso aqui tudo é pneu, e ali, olha aí, a grota, e essa água, essa água vai para o bicoé, é para o bicoé, é marmelada, 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 são francisco, falou, tá aí Marmelada, 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 A CIDADE NO BRASIL